E aí, pessoas, beleza? Hoje temos o início de gameplay de quê? De quê? Cyberpunk 2077, no rumo de vida corporativo. E bora lá começar. Pressione para continuar. Invadindo. Novo jogo. Dificuldade normal. E aqui temos os três rumos de vida, nômade marginal e corporativo. E esse gameplay vai ser corporativo. No rumo de vida corporativo. Vou jogar aqui com o cara. E eu não vou mexer nada. Dá para trocar aqui cor do olho, cabelo, nariz, boca, queixo. Eu vou deixar como está. Começamos aqui com sete pontos de atributos para distribuir. Vou pôr um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Reflexo e corpo. Próximo. Está tudo certo. Continuar. Confirmar. Lembrando que eu estou jogando Cyberpunk 2077 num Playstation 5. Aperte círculo para continuar. Bora. Começou. Atender o telefone para baixo. É, está aí? É. Estou sim. Fala. Tudo bem? Olha quem fala. Ainda não morri. Olha quem fala. É, eu devia ter arranjado um bico mais seguro. Tipo o seu, né? É. Pelo menos eu sei quem está atirando em mim. Até o porquê, às vezes. Enfim, quem está pegando? Entrou um cara ali. Tem algum problema? Algum problema? Quebra de sigilo. Meu chefe ligou e me trouxe para cá para a gente resolver. Todo mundo da matriz de Night City está tenso. Mas não vai dar merda para tu, vai. Porque tu quer resolver a cagada dos outros. Jack, na contrainteligência da Arasaka, a gente está sempre na merda. Levantar, tenho que ir. Escuta, tenho que ir. O dever me chama. Aí. Boas-vindas. Ok, fecha. Tem a portinha. Dá para abrir? Dá para abrir. Olha, bonitão. Tem uns caras meio meditando aqui. Que estranho. Para ir para o elevador? Vá para o escritório de Jenkins. Vá para o elevador. Vai. Entra aí, entra aí. Aí. Preciso apertar? Não. Vai sozinho. Atender do celular. Caramba, era para você ter aparecido há uma hora. Acabei de me enrolar. Me atrasei, mas já estou chegando aí. Caralho, de branco. Aquela puta da Bernat vai jogar a culpa na gente. Vou desligar. Eu estou na minha sala. Beleza. O cara cheio de palavrão. O cara é cheio de palavrão. Aos 23 anos, ele já havia conquistado o posto de Temer. O senhor Jenks perguntou de você. Tá bom. Já sei. O que é esse cara? Sou eu, Frank. Da Cascata de Gelo. Costa Leste, lembra? Lembro de você. Não sabia que tu estava aqui em Night City. Como é que você está? É, sabe como é, né? Semana passada eu estava na Cidade do Cabo. Soube que tu está na contra-inteligência. Depois de Frankfurt, você deve ter um problema para resolver agora. O Jenks está te liderando, né? É aquilo que dizem mesmo? Preciso ir. Escuta, foi mal. Eu estou com um pouco de pressa. A gente se fala depois. Tá bom? Tá, tranquilo. Falou. É bom te ver de novo. Vai embora. Ih, olha só a linha aqui toda vermelha. Ativo. Segurança do sistema confirmada. Aqui atrás. Que escritório esquisito. Entre e permaneça na antecâmara. Beleza. Abriu. Estou me escaneando. Autorização de visitante concedida. Beleza. Olha a sala do cara. Pode sentar, Vê. Já falo contigo. Senta. Preciso resolver a votação antes que a gente perca as pazes do Mar de Núvidas. Eles já vão começar. Qual é a situação? Como a gente esperava. Você sabe o que fazer. Pode começar. Empacotou as pessoas tudo. Olha a vista da janela do cara. Da hora. Diretora Bernard. Assisti a votação. Que porra foi aquela? Uma limpeza. Depois da bomba que Frankfurt jogou na gente. Do jeito que acertamos. Do jeito que acertamos. Eu descartei o problema. Eu te falei pra resolver o problema. Não massacrar o Conselho Espacial Europeu. Sabe quanto vai custar pra cobrir isso? A gente ia perder a licença. Agora ganhamos uma semana. É uma vitória. Sempre o caminho sem resistência. Nem sutileza. É bem a sua cara mesmo. Esse assunto aí não terminou. Que tenso. Eu odeio aquela puta. Eu sempre o odiei. Vocês trabalham juntos há quanto tempo? Sempre significa quanto tempo? Antes de Night City, trabalhamos numa missão em Osaka. Dois anos de subterfúgio. Ela passou esse tempo armando pra mim. Levantar. Esse rumo de vida corporativo tem mais papo do que os outros rumos de vida. Pelo menos esse início de gameplay. Você tem que se defender. Você precisa se defender. Mostrar pra Abernathy que tu não é capacho. Tem razão. Se tu der um sacode nela, dos bons, ela te respeita. Acho que nesse caso é olho por olho. Fale com o Jenkins. Tenta até aqui. O que é isso? Toma isso. Pegaram o caco. Foi o que consegui coletar nas últimas semanas. Biometria, cartão do Trauma Team, nome de pessoas próximas, motorista, chefe de segurança, amantes, amantes do marido, tudo. Usa isso e joga a Abernathy pra escanteio de vez. Você mesmo disse. Se eu recusar. E se eu só recusar? Não faz pergunta idiota. Não é um pedido ter. Dá pra ver que a gente se entende. Eita o dinheiro voando. O dinheiro voando. Use só esse dinheiro. Encontre a pessoa certa pro tramo. Sem ligação corporativa. E pra missão principal, chama alguém que você conhece bem. Entendeu? É. Acho que entendi. Ótimo. Nesse caso, espero o seu relatório. Que a sorte esteja ao seu lado. Beleza, valeu. Bora. Meu VA está esperando lá fora. Pode usar a vontade. Pode usar o carro do cara? E não me decepciona. Bora lá. Saindo, saindo. Trouxe os relatórios que pediu pra... Manda pra mim. Tô ocupado. Tomei o sem tempo agora. Manda que depois eu vejo. Beleza, bora. Seguindo o caminho. E aí, cadê? Ah, está ali. Muito louco esse prédio. Aí abre a porta. Ah, está escaneando. Só preciso de alguém de confiança. Abriu. Para mim, isso parece um sim. Vem, nota no Bar da Lise. Chegou lá em uma hora. Não pode voltar, não. Olha o carro. Olha o carro. Que maneiro. Bora entrar, bora entrar. Então eu não dirijo, é isso? Por favor, insira o seu destino. Bar da Lise. Destino Bar da Lise. É entendido. A caminho. Ativar o fim de notícias. Tomar bebida. Tem que tomar? Tem que tomar. Uma cúpula do Conselho Espacial Europeu foi apalada após uma falha dos sistemas de estabilização neural. Cinco membros do Conselho Espacial Europeu morreram. Três estão em estado crítico. Deixa eu ver aqui a vista. Aí, aí, aí. Chocante. Os membros do Conselho estavam todos com dispositivos da biotécnica. Os representantes da corporação até agora se recusaram a comitar o corrido. Galera, eu vou pular essa parte aqui do carro porque demora pra caramba pra chegar no objetivo e não acontece nada. Pronto, já tô chegando aqui no Bar da Lise. Aí. Chegou. Sair. Atacar. Ixi Maria, é isso aí. Sai fora, mano. Então, beleza. Bora lá pra dentro. Parece que deu encrenca. E aí, tia? O que que tá acontecendo? Tô aqui no negócio. Mas, só tô aqui a negócios. Bom saber. Bem-vindo ao Bar da Lise. Abrei a porta. Aí, abriu. Tem nada aqui. Abrir. Olha a balada. Tem aquele lugar novo. Onde que é pra descer? Pra descer? Não dá pra descer por aqui? Não, não dá. Eita, mulher doidona ali no canto. E aí? Eu vou pular aqui de cima. Vou pular aqui, vou pular. Aí. Olha o cara. É sempre bom te ver, cabrão. Agora, senta aí e me conta o que te aflige tanto. Pra sentar. Muito bom te ver também, Jack. Como é que tu tá? Tá rolando umas faíscas entre os valentinos e a maestró. Tu pode levar uns dedinhos, contanto que não leve plomo. Sabe como é? Não dá pra reclamar. Mas nós estamos aqui pra falar das minhas merdas. Vamos falar sobre o seu problema. Desligar o caco de dados. Toma aí o caco de dados. É isso aí, galera. Dos três rumos de vida, o rumo de vida corporativo, que tem esse início de gameplay diferente. Cada rumo de vida tem um início de gameplay diferente, mas só o início ali de 15, 20 minutos. O resto do jogo é igual pra todos. E o rumo de vida corporativo é o que tem menos ação e mais conversa. E vai ter que ser feito na sordina, sem rastro. Suedinho vivo. Vou pular aqui pra parte que interessa. Um dia, quem sabe. Beleza, já estamos aqui na parte que importa dessa conversa toda aqui. Tu sempre está na rede de comida. Sempre. Aí. Vê, não é? Acho que não te conheço. O Jenkins mandou vocês? Não sei quem são. Não conhece, mas te conhecemos muito bem. O Jenkins atribuiu uma tarefa a você. Compartilhe todos os detalhes conosco. Qual é o departamento e o nome? Não consegui captar de primeira. Caralho. Eita. Como que você está? Mergulho sinistro, né? O seu acesso à rede da empresa foi revogado. Isso que deu ruim. Em dois minutos, a cibernética corporativa em sua posse deixará de funcionar. Passe os dados que você recebeu do Jenkins. Isso vai concluir o processo de encerramento. Entregar o caco. Tu tá aqui. As informações estão no caco. Hum. Acabamos. Ó o apos legal do cara. Com as formalidades, sim. Mas acho que a Abernathy daria uma gorjetinha a mais pra gente se livrar do lixo que você é. Levanta. Tu vem com a gente. Vamos. Ei, pode parar. Amor olhos. Acho que esqueceram que... Vai dar um ruim aqui, não? Acho que não. Acho que esse lado eu não faço três minutos. Torre lá. Beleza? Tu tá me ameaçando? Se vocês atirarem, vamos metralhar também. Hum? Se não se cuidarem, alguém só vai sair daqui no saco. A gente já conseguiu o que queria. Já serve. Sai fora. Deu ruim. Perdi a missão. Essa foi por pouco. Irros da puta. Dei um corte aqui também, porque a conversa é gigante. Gigante. Os outros dois rumos de vida têm ação. Esse aqui é só história e conversa. Pelo menos... Tô falando do início de gameplay. Depois o jogo fica igual pra todos. Acabou. É isso aí, galera. Até esse ponto é a história do rumo de vida corporativo. Daqui pra frente, o jogo é igual pra todos os outros rumos de vida. Se você não viu os outros dois rumos de vida, que é o Marginal e o Nômade, eu vou deixar dois cards aqui com os dois vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Até mais. E fui. Night City! Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de uma orfana...